Voz do Brasil Olá, hoje na Voz do Brasil nós vamos falar sobre o lançamento do programa Mais Médicos, um plano do governo federal para ampliar o número de profissionais no país, além de qualificar a formação. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, vai estar hoje no estúdio da Voz, ao vivo para tirar dúvidas de ouvintes e twitteiros. Você tem alguma pergunta? Mande pra gente aqui mesmo no Twitter. Sua dúvida pode ser respondida pelo ministro durante o programa de hoje, às sete da noite. Espero você. Até lá.